Eudiano Lima da Silva, de 18 anos, foi abordado por policiais na noite desta sexta-feira, na cidade de Vargem Alegre. Com ele foram apreendidas oito buchas de maconha preparadas para comercialização. Logo em seguida, os militares se deslocaram até a residência do suspeito, onde foi apreendido um pé de maconha. A Polícia Militar de Vargem Alegre desencadeou uma operação antidrogas na data de hoje. No momento em que fazíamos diligência à procura de indivíduos que são, quanto mais na prática, delituosos, conseguimos abordar o indivíduo Eudiano Lima da Silva. A apreensão das drogas e a prisão do autor foi possível devido às operações antidrogas realizadas pela PM em toda a região, inclusive em Caratinga. O autor justificou o pé de maconha encontrado em sua residência. Como sempre, nega que seria para venda, mas ele já é contumaz nessa prática, já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e dessa vez, mais uma vez, ele caiu no tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.